Estes animais também são policiais. Eles fazem parte da elite de uma polícia que usa diversas armas no combate ao tráfico de drogas. O canil da polícia militar foi implementado há mais de 20 anos em Uberlândia. Aqui são 17 profissionais que tomam conta de animais que oferecem segurança à comunidade. A partir de agora, nesta série de reportagens, você vai acompanhar todo o adestramento, toda a habilidade, não só do homem, como também do animal. Balança com a gente! Veja esta cena. Aqui, desde um cão filhotinho até o mais experiente, aprende as técnicas de obediência. E se preciso, de ataque. Aqui são os botes onde são alojados todos os animais que participam do treinamento e também da segurança da comunidade. E tudo começa aqui, ó. Vou mostrar para você agora. Presta atenção. Olha lá, ó. Começa desde filhote, né? Desde os 45 dias, né? Nós iniciamos aí o treinamento. No caso da Jolie, nós estamos treinando ela aí para o paro de drogas. Respeito ao animal, treinamento e mais um serviço de qualidade na segurança que a MESP oferece para você. Nessa situação que nós vamos simular é a abordagem a um infrator, que no caso é o soldado Nenio, que se encontra lá do outro lado da viatura. O cão vai fazer a transposição do obstáculo, né? Porque aqui nós empregamos os nossos cães em diversas situações. Uma dessas é a transposição de obstáculo. O cão vai se deslocar daqui, transpor a viatura e mobilizar o soldado Nenio lá do outro lado. Ele está tentando que o marginal se entregue sem que seja necessário empregar o cão. Ali ele usa o animal em última instância possível? Em último caso. Nós estamos aqui no outro ponto da transposição de obstáculo, né? O Jack vai transpor a viatura por completo, mas a situação é a mesma. Cabo Valério, essa roupa utilizada em treinamento é uma roupa especial? É uma roupa especial, já preparada, né? Para esse tipo de situação, ela é toda acolchoada. Ela amortece aí o impacto da pegada do cão sobre o braço do figurante. O policial está ali armado. Sempre tem um policial na abordagem do suposto elemento. E o Marcos Leonardo, no caso, ele está fazendo a segurança do sargento Armando, enquanto ele está ali na tentativa de fazer a contenção do cão. Uma situação agora diferente, né? Vai ser uma situação de fuga, em que o marginal, vendo aí a presença da polícia, ele vai tentar evadir. E o sargento Armando vai utilizar o Jack para imobilizar e para parar essa fuga desse marginal. O cão fez a abordagem, né? O Marcos Leonardo fica na segurança. O sargento chega para fazer a contenção do cachorro, pegou o cão. Agora o sargento Armando começa a parlamentação com o abordagem. O camarada está no interior de uma residência. É uma transposição de obstáculo também, porém em ambiente confinado, em que o cão, para fazer a imobilização da pessoa no interior da casa, ele vai transpor a janela, né? Nós estamos colocando a situação aqui que a porta está trancada, não tem como o grupo adentrar a residência. Por isso, nós vamos empregar aí o cão. No caso, vai ser um da raça Rottweiler, é o Apolo, né? Vai fazer a transposição da janela e a imobilização da pessoa que se encontra no interior da casa. E nós estamos numa área de mata, inclusive mata fechada. E o Valério vai explicar agora como um cachorro pode ajudar centenas de policiais na captura de um marginal dentro de uma mata como essa. O camarada evadiu para o interior dessa mata, né? O canil foi acionado, a roca foi acionada aqui no local. Nós vamos empregar cães aqui no intuito de localizar essa pessoa que se encontra homisiada aqui dentro desse matagal. É impressionante que o cachorro, ele tem um faro muito aguçado, uma visão também aguçada. E como que ele mapeia uma área como essa aqui, uma área tão grande como essa? É através do odor, né? Geralmente em uma situação real, nesse local aqui teria uma viatura de área, né? Que nos daria aí as coordenadas da entrada desse camarada no interior desse mato. E através dessas coordenadas, nós vamos aí pegar uma pista, descartar um rastro, um objeto que o camarada deixou no início da pista. E o cão vai pegar o odor dessa pessoa e é através desse odor que ele vai trabalhar no interior da mata no intuito de localizar a pessoa. A partir de agora, ação. Nós vamos agora inverter os papéis. O cinegrafista Rodrigo Fernandes 01 vai entrar na mata e aquele animal que tá ali, ó, até babando, vai procurar. Balança! A partir desse local, já tá marcado aí o início da nossa pista com a pegada do nosso suposto infrator aí, que tá fazendo o adentramento à mata. O cachorro, ele inclusive foi tirado daqui pra poder não ver, não perceber aonde é que o Rodrigo vai ser escondido. O sargento Armando vai colocar o Jack, né? O Nênio, o soldado Nênio, já mostrou lá onde tá a pegada. E é lá que o sargento Armando vai iniciar a nossa pista. O cão, ele trabalha solto da guia e vocês vão poder observar que é difícil acompanhar o cão no interior da mata e assim que o cão chegar lá, o policial tem que chegar junto. O cachorro tá vindo lá, vamos ver, vamos ver. Se ele tentar correr ali, o cachorro vai em cima. No rosto de cada profissional como este, existe um homem, um pai de família. Pessoas que, além de gostarem da sua profissão, gostam também do animal. É a relação animal e homem sendo utilizada para a segurança da comunidade. Estes homens fazem parte também de uma polícia especial chamada Polícia do Estado de Minas Gerais.